E aí DJ Nivaldo, bate o litoral, dá um salve no G3 e no Ferraz E bate o litoral, acelerando a naveira, tô tranquilo, tô legal, dá um close na maré Dá o fluxo de mulher, elas gostam dos guerreiros, guerreiro de fé Vem mulher, vem mulher, tô pronto pra embrasar e vocês tem o que nós quer Vem mulher, vem mulher, tô pronto pra embrasar e vocês tem o que nós quer Buda a vontade, nós não passa vontade, bebida pros guerreiros, chumbo grosso pros tovade Bebida pros guerreiros, chumbo grosso pros tovade Vem mulher, vem mulher, tô pronto pra embrasar e vocês tem o que nós quer Vem mulher, vem mulher, tô pronto pra embrasar e vocês tem o que nós quer Buda a vontade, nós não passa vontade, bebida pros guerreiros, chumbo grosso pros tovade Bebida pros guerreiros, chumbo grosso pros tovade Bate o litoral, acelerando a naveira, tô tranquilo, tô legal, dá um close na maré Dá um fluxo de mulher, elas gostam dos guerreiros, guerreiro de fé Vem mulher, vem mulher, tô pronto pra embrasar e vocês tem o que nós quer Vem mulher, vem mulher, tô pronto pra embrasar e vocês tem o que nós quer Buda a vontade, nós não passa vontade, bebida pros guerreiros, chumbo grosso pros tovade Bebida pros guerreiros, chumbo grosso pros tovade Vem mulher, vem mulher, tô pronto pra embrasar e vocês tem o que nós quer Vem mulher, vem mulher, tô pronto pra embrasar e vocês tem o que nós quer Buda a vontade, nós não passa vontade, bebida pros guerreiros, chumbo grosso pros tovade Bebida pros guerreiros, chumbo grosso pros tovade Já dei o pobre Ai DJ Nivaldo, horário permite Obrigado.